Tiago, eu gostaria que você nos falasse como está a situação da Lei Paulo Gustavo. Como é que está andando aí o procedimento? Bom, a primeira parte, a primeira e a segunda parte da Lei Paulo Gustavo, João Vitor, totalmente executado. A primeira parte foi o cadastro cultural e a entrega dos projetos. Aconteceu dentro do prazo. Depois a gente teve, a banca analisou todos os projetos, classificou alguns, desclassificaram outros. Teve a parte das notas. Depois disso a gente teve o espaço recursal para que as pessoas, os agentes culturais, pudessem entrar com recurso, quem não concordasse com a decisão da banca. Passou-se a fase recursal. Nós tivemos a fase de entrega das certidões. A gente publicou um resultado preliminar e após esse resultado, as pessoas tinham 10 dias, os agentes culturais, para fazer a entrega das certidões negativas de débito estadual, municipal, federal e trabalhista. Então, todos esses passos foram cumpridos. Nós fizemos a assinatura dos contratos. Tanto o agente cultural que foi premiado já assinou o contrato, junto com o prefeito. O prefeito também já fez a assinatura dos contratos. Inclusive, quem ainda não pegou a segunda via do seu contrato, está disponível aqui na Casa da Cultura. Então, esse trâmite todo já foi feito com sucesso. E os contratos foram assinados no dia 25 de setembro. O edital prevê o prazo máximo de 30 dias para executar os pagamentos após a assinatura do contrato. Então, a assinatura do contrato foi no dia 25 de setembro. O prazo é até dia 25 de outubro, o prazo máximo, para a prefeitura estar fazendo pagamento para todos os proponentes aí. Nós divulgamos ontem um calendário de pagamento, que a data prevista para a gente estar fazendo esses pagamentos aí fica aí de 16 a 25 de outubro. Assim que passar o feriado ali, a Semana do Saco Cheio, de 16 a 25. Pode ser que ele adiante, né, que a gente consiga fazer esse pagamento 19, 20 de outubro. Mas a previsão é essa. Até 25 de outubro, João Vitor, todos os agentes culturais que foram premiados na Lei Paulo Gustavo estarão com o recurso creditado em conta para aí sim eles começarem a executar os seus projetos que eles têm até o dia 20 de dezembro para estar fazendo para a gente aqui a prestação de contas, né, para que aí depois de 20 a 30 de dezembro a gente consiga pegar essas prestações de contas e enviar elas para o Ministério da Cultura.